Legenda Adriana Zanotto Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, o presidente Jari Castro foi ao Chile e teve um encontro positivo com o diretor regional de arquitetura da região de Araucania. Todas as viagens nossas, nós fazemos essas visitas de cortesia para que nós possamos buscar materiais, informações que nos ajudem ao nosso trabalho, principalmente nesse tipo de visita que fizemos, especificamente na área da acessibilidade. Nós estamos tendo uma revolução no nosso país, no Brasil, com eventos mundiais. É importante nós estarmos bem alinhados e sabermos que temos que estar com o país acessível. Fiquei muito feliz em conversar com o Marcelo e ele já nos apresentou um trabalho que está sendo feito aqui no Chile, acessibilidade, um foco já em desenho universal, bem mais amplo. Isso é muito importante e faz parte do nosso trabalho. Também trago um abraço do nosso presidente José Tadeu para as pessoas que nos recebem, porque é nosso presidente do Confeia, e também de todos os presidentes de creches que nós hoje representamos. Compartilhando projetos e ideias desenvolvidas em cada país, a viagem rendeu pelo conhecimento acrescentado. As ideias que eles estão trabalhando, que vocês estão trabalhando, e podemos, efetivamente, integrarmos, compartilhar experiências. Me comprometi a convidá-los, a enviar-lhe documentação. Agradecemos também a quantidade de documentos que nos trajeron. E acho que estamos na mesma linha, e seria muito bom que isto se pudesse repetir em várias nacionais, assim como também poder seguir em contato e compartilhar informação e experiência de todos os profissionais que, de algum modo, todos trabalham em pos de um país, no fundo, e uma cidade, de cidades mais amáveis, de um mundo melhor. Assim que, muitas, muitas gracias por a visita.